Música Durante as últimas 102 horas, a Polícia Municipal se envolveu em várias atividades, junto à variação do mercado e na sensibilização do cidadão sobre a prevenção da pandemia de Covid-19. Nesse âmbito, a Polícia Municipal se deslocou em todos os mercados da URBEM, tendo difundido a informação do uso obrigatório de máscara, sobretudo nos últimos dias temos vindo a ver o crescimento da infecção. Então, o trabalho da Polícia Municipal foi sensibilizar a todos os mercados o uso de máscara. Além dessa atividade, ainda a Polícia Municipal resolveu dois conflitos de terra, sobretudo na zona de Morope, em que havia ali a abertura de vias de acesso junto à Duque, e ainda sensibilizou a população da zona de Morope sobre a retirada dos solos, visto que naquela zona tem erosão a refogar aquela gente. E, nesse momento, o meio ambiente junto à IMUSA está a trabalhar no sentido de que, nesse local, os cidadãos não vendam terra. O problema é que estão a tirar solos e fazer negócio, que é a venda de terra. E temos aqui a autorização e a Polícia Municipal está a trabalhar com a IMUSA. E todo aquele que foi, já informamos que todo aquele que foi encontrado para fazer essa prática, será punido, prendido o carro e ainda multado. Então, esse trabalho ainda está a decorrer. Sensibilizou também no mercado da FAE, sobretudo os vendedores que estão fora, no prolongamento da Avenida 1 de Junho, que estão fora do mercado da FAE. Aquelas bancas estão fora do mercado da FAE, as bancas fixas, para a sua retirada para o interior. Visto que naquela zona tem uma vala de drenagem, que está ficando obsoleto por causa da acumulação de lixo. E essas baracas estão a produzir lixeiras e a colocar na vala de drenagem. Então, esse trabalho ainda vai ser feito para além do meio ambiente, para a abertura daquela vala, a Polícia Municipal vai tirar aquelas barracas por fora. Então, demos o prazo de sete dias, que é para retirada voluntária. Passado esse tempo, nós havemos de retirar compulsivamente. E nesse âmbito, nas últimas cento e duas, a Polícia, para além desse trabalho, houve fiscalização de motorizadas e outras infrações, sobretudo carga e descarga de arreia, pedra e mercadoria, de primeira necessidade. Há vários comerciantes, que resultou numa receita de R$ 212.500, dos quais, para a velocidade de com motor, foi de R$ 14.100. A taxa de chovas, multa por chova, foi de R$ 900. E outras multas ligadas ao meio ambiente, foi de R$ 4.800. E ainda no processo, retiramos um demente que se instalava no edifício do IPAS, que foi encaminhado diretamente à agriação da assistência social para procedimentos subsequentes. E nessa ótica, tivemos e protegemos a praça para o dia da assistência jurídica, dia nacional de assistência jurídica, na nossa Praça dos Heróis. Essas foram atividades desenvolvidas pela Polícia durante 72 horas. Legenda Adriana Zanotto